Você se lembra daquele caso do cantor sertanejo que foi preso durante uma apresentação? Então, ele foi solto, né, Pathy? Conta pra gente aí os detalhes desse caso. Exato. Exatamente, Manu. O Robson Sato foi solto oito dias depois aí dessa prisão, enquanto ele realizava um show, né? Ele disse, ele contou aí, ficou bastante constrangido com toda a situação. Disse que sabia que tinha esse processo pelo crime de receptação lá em Rondônia, cidade onde ele morava, mas que acabou se esquecendo desse processo na justiça, se mudou aqui pra Goiás, pra Goiânia, e não avisou as autoridades. Então, quando saiu essa condenação aí, ele foi localizado aqui em Goiás e preso pela Polícia Civil pelo crime de receptação. O advogado, né, de defesa aí do Robson, Jefferson Ribeiro, contou que a condenação foi de um ano e seis meses e que foi convertida aí no pagamento de um salário mínimo e também de multa. E que agora esse valor será pago e o processo arquivado, processo encerrado, viu, Manu? Como eu disse, o cantor disse que ficou bastante surpreso e também constrangido, mas que agora está focado no trabalho em realizar os shows. A gente sabe, ele cometeu um crime, né, a receptação, ela fomenta aí também outros crimes mais graves, Manu, como o crime de roubo, furto, latrocínio, e por isso, então, teve essa condenação pelo crime de receptação. A gente tem, inclusive, um vídeo do Robson, vamos ouvir. Fui deparado num show com a polícia, dizendo que tinha mandado de prisão pra mim. Eu tomei conhecimento de que era falta de atualizar o endereço. Quando eu saí de Rondônia, aproximadamente cinco anos também, logo quando esse fato aconteceu lá, eu vim seguir carreira aqui em Goiânia, sem condição alguma, não tinha um advogado pra me acompanhar, a situação era um pouco difícil, e eu passei bem batido nisso. E eu não tive conhecimento desse mandado de prisão. Portanto, fui bem tratado pelas polícias, por toda a equipe. Pois é, Manu, olha só, ele que comprou uma TV ali, né, que tinha sido roubada, ou seja, não tinha nota, não tinha documentação nenhuma dessa TV, e fico alerta, né, pra quem costuma fazer isso, comprar qualquer produto ali sem procedência, é crime de receptação. Eu volto com você. É isso aí, igual a gente mostrou agora há pouco o caso do botijão também, que a Lorena tinha trazido pra gente aqui.